Boa tarde a todos, vamos então reiniciar a atividade do curso de Hermenêutica Jurídica. Com a palestra, a conferência do professor doutor Antônio Carlos Volkmer, que é o pensamento crítico do direito. Gostaria de agradecer ao diretor da escola, ao desembargador Thompson Flores, por me permitir presidir essa conferência. Tendo em vista o fato de que será proferida por um bem-mérito professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual tive a felicidade de me formar. O professor Antônio Carlos Volkmer é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, sócio da Sociedade Argentina de Sociologia Jurídica, membro da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito e do Instituto Brasileiro de História do Direito. Professor Antônio Carlos Volkmer, sem dúvida, dispensaria qualquer apresentação, na medida que é, sem dúvida alguma, um dos expoentes do pensamento jurídico contemporâneo brasileiro. Trata-se de um professor de uma nova geração da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem no seu programa de mestrado e doutorado um viés um pouco diferenciado, bastante crítico e, por isso, se situa entre os programas de mestrado e doutorado com conceito entre os melhores do Brasil. O professor Antônio Carlos Volkmer é conhecido por suas ideias inovadoras, principalmente na área do pluralismo jurídico, que é, sem dúvida alguma, talvez, se não, a maior autoridade no assunto aqui no Brasil, conhecido também internacionalmente. E tem obras já consagradas também em relação à história do direito. Então, com a palavra, e sem mais delongas, passo, então, a palavra ao professor Antônio Carlos Volkmer. Bem, o nosso boa tarde a todos e a grande satisfação de estar aqui na Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal. Queria agradecer esse privilégio de estar nesta tarde, nesse curso de hermenêutica, agradecendo o coordenador da escola, o desembargador Tom São Flores, ao coordenador científico acadêmico, o doutor Juarez Freitas, cumprimentar o desembargador Pamplona, que preside esses trabalhos, os cumprimentos também aos nossos magistrados federais, estaduais, desculpa a presença de ministros aqui, que esteja presente, ministros, também professores, pesquisadores, alunos, a comunidade jurídica em geral. Pois bem, a minha intervenção, ela é pouco convencional, até pelo título. O título destua na programação, especificamente, do tema hermenêutica. Nós estamos vendo na programação, belíssima programação, a questão da hermenêutica na área penal, na área do direito privado, do direito tributário. É um leque extremamente enriquecedor. E essa, de repente, aparece assim de uma forma um pouco estranha. Pensamento crítico no direito. Mas isso foi honroso, porque é um desafio para a escola e mostra a abertura de horizontes da escola, a grande preocupação por uma dimensão mais social, flexível, e que possibilita trazer pesquisadores que fogem um pouco do convencional. Até com certas posturas que podem ser consideradas, no mundo jurídico, um pouco radicais. E eu louvo isso, está certo? Pois bem, então, a minha proposta é, nesse curto período de tempo, e a dificuldade, realmente, depois de ouvir duas grandes estrelas, realmente fica complicado. Do nosso ministro Brossard e o professor Luiz Edson Fachin, Ambos com muita cultura, com uma grande retórica, com uma solidez jurídica extraordinária, enfim, nos inquieta um pouco esse compromisso, também, de dar uma certa correspondência. Certo? Pois bem, a minha preocupação é trazer, como acadêmico, eu não tenho o privilégio de ser magistrado, não exerço a função belíssima, gratificante do direito. Sou um acadêmico, um formador, um investigador. Então, é tentar trazer para um curso de hermenêutica, um despertar crítico. Fazer uma leitura um pouco diferente do direito como produto da sociedade, das contradições, das relações sociais, a força da sociedade na produção do direito. Certo? Então, para essa reflexão, e chegar no final da exposição, ressaltando a importância de uma hermenêutica crítica e comprometida com a sociedade, é que seria necessário estabelecer alguns pressupostos. Eu dividi essa conferência-aula, se me permitem, assim, mais uma aula do que uma conferência, em quatro momentos. No primeiro momento, é definir claramente, com objetividade, qual é o marco teórico. Qual o direito que eu estou fazendo referência? Qual o direito? Segundo, introduzir, e aí um convite, para uma viagem através do tempo, e situar uma reflexão sobre a formação da cultura jurídica moderna. Esse seria o segundo momento, caracterizando alguns aspectos gerais, nessa perspectiva histórica, cultural, sociológica, do direito. No terceiro momento, é situar um pouco que o nosso caríssimo, iminente professor Fachin, já assinalou, no âmbito de uma reflexão sobre o direito privado, trazer um pouco da modernidade e da crise, da crise desse projeto jurídico da modernidade, e as dificuldades no mundo da globalização, no mundo transfronteiriço, as novas realidades, os novos desafios para o mundo jurídico, no âmbito do acesso à justiça e da administração da justiça. É como vai refletir no âmbito de uma leitura, de uma interpretação do direito. A crise da modernidade, os seus impasses e as redefinições no campo do direito. E, a partir da crise, os paradigmas e o papel pedagógico de uma teoria crítica. Para que serve a teoria crítica? E chegamos no final, no quarto momento, que é fazer a ponte entre um pensamento crítico, flexível, que tem um cunho social, com o mundo jurídico. E como isso vai ter impacto no campo da hermenêutica, no âmbito da interpretação do direito, a dimensão social. Então, seriam os quatro momentos. Iniciando, uma breve reflexão introdutória. E eu começaria ressaltando que existem muitas leituras, muitas interpretações do mundo jurídico, de como se pode trabalhar o direito. E isso está presente na nossa formação acadêmica, quando, normalmente, efetivamos um curso jurídico. as diferentes leituras. Podemos trabalhar o direito de uma forma admirável, de uma ótica técnico-normativa, ou técnico-formal. A importância da normatividade, da sua validade, da sua imputabilidade, etc. O direito como norma, que é inegável, talvez, na estrutura normativa humana, a mais relevante, a mais importante. Então, essa é uma visão do direito. Mas o direito não se reduz a uma mera leitura técnico-normativa. Existem outras visões possíveis e que temos que trazer. Uma segunda é a valorização do direito dentro de uma dimensão axiológica dos valores. Aí se introduz a discussão da justiça, da legitimidade, da igualdade, da ética. é normalmente o campo dos filósofos, dos filósofos e dos juristas, dos filósofos do direito e dos juristas, a dimensão axiológica do direito. Uma terceira possibilidade, uma terceira interpretação é o direito trabalhado numa dimensão fática, como fato social, como produto da sociedade. e a questão aí da efetividade, ela é extremamente importante. Então, vejam como o direito pode se expressar em diferentes dimensões na sociedade e que podemos ter uma compreensão integradora do direito. O direito, isso nos lembra que mesmo no Brasil, talvez aquele que foi o maior filósofo brasileiro do século XX, o professor Miguel Reale, a sua clássica teoria tridimensional do direito. A dimensão fática, a dimensão valorativa e normativa do direito. Pois bem, mas o que nós queremos colocar aqui é chamar a atenção que, numa certa hegemonia da leitura, da interpretação normativa, técnica, que nós temos que trazer a força da sociedade, a dimensão cultural do direito. o direito como fenômeno cultural, como produto da sociedade. Certo? E isso abre uma compreensão de que trabalhar o direito, não apenas o direito expresso nas codificações, na legislação positiva, mas um direito que é produto e riqueza da civilização. Direito que é produto da humanidade, das relações sociais, dos conflitos, das contradições, dos diferentes sujeitos que atuam na sociedade. A entrada em cena de novos agentes e novos sujeitos na história. Então, é uma dimensão cultural e que podemos avançar, ir mais além numa compreensão crítica, questionadora do papel do direito na história, não só como uma técnica, como uma técnica instrumental, como um elemento de resolução de conflitos, mas também trabalhar o direito como um instrumento de transformação social, de emancipação. bem, uma vez definido assim esse primeiro horizonte, de destacar que nós não podemos reduzir o estudo do direito à mera normatividade, que o direito é muito mais do que a lei. O direito não se reduz à lei escrita. O direito é produto da sociedade, da cultura, das relações humanas. Então, nós estamos colocando em uma visão cultural e uma visão pluralista de que o direito estatal é uma das modalidades, é uma das formas de expressão na sociedade humana, mas não é a única. Há outras formas de normatividade na sociedade, ainda que o direito estatal ou a lei escrita seja o instrumental hegemônico na modernidade. Uma vez definido esse horizonte da pluralidade, da abertura, da flexibilidade, que temos que ter um chamativo para compreender o direito como um fenômeno cultural, um fenômeno social, aí nós vamos para o segundo momento, que é um desenho cultural do direito na sociedade moderna. Essa modernidade, ela é uma modernidade ocidental, é uma modernidade anglo-eurocêntrica. Essa modernidade não contempla certas regiões do mundo. como a dimensão asiática, hindu, ou africana, ou periférica. Nós estamos trabalhando a cultura moderna, mas é uma cultura de tradição eurocêntrica. A grande matriz é a matriz romano-germânica, especificamente, ainda que temos que considerar a matriz anglo-saxônica, da common law. então, esse mundo rico que se abre do ocidente, aí se insere esse projeto jurídico da modernidade. Partindo dessa ideia de que o direito não pode ser apenas trabalhado como produto dos grandes códigos e da interpretação, da hermenêutica, dos letrados, dos sábios do direito, dos doutrinadores, mas que o direito é produto social da dinâmica da sociedade, da dinâmica viva da sociedade, partindo dessa concepção, nós temos que projetar o direito na modernidade a partir de alguns vetores ou alguns fatores que forem importantes. Essa modernidade anglo-eurocêntrica ou eurocêntrica, ela se situa num espaço a partir do século XVII e do século XVIII. No século XVIII, irá se constituir os grandes postulados do direito dessa modernidade. Portanto, observando que esse direito não é produto do Código Napoleônico nem do Código Alemão de 1900 na área civil e tampouco esse código ou a produção jurídica da modernidade não se reduz ao federalismo norte-americano ou à tradição francesa do constitucionalismo, mas é produto da cultura e da sociedade, nós poderíamos, dentro dessa visão, situar alguns fatores importantes que vão construir o direito moderno. Quatro pressupostos, dentre vários, mas vamos elencar quatro em função do tempo. O primeiro grande fator importante para se trabalhar o direito na modernidade é o modo de produção, o sistema produtivo, a vida material. O direito é produto das contradições e de uma sociedade produtiva. E aí se insere o sistema econômico denominado de capitalismo. Na sua primeira fase, o capitalismo ainda mercantil que depois avança para a etapa do capitalismo concorrencial, chegando ao capitalismo globalizado do século XX. Então, dentro dessa visão que nós estamos projetando, que é passível de discussão e questionamento, partindo da ideia de que o direito é cultura, é produto da sociedade, temos que considerar o lado, a dimensão econômica. O direito moderno é produto do capitalismo. Quer dizer, está inserido dentro de um sistema capitalista, mas não se reduz ao capitalismo. Existem autores importantes como, mesmo, autores que situam de que o direito, o direito econômico, o direito mercantil é basicamente produto do capitalismo. Mas não podemos cair nesse reducionismo. Um segundo fator relevante nessa construção da sociedade moderna é visualizar o direito como produto de uma sociedade de classe média, competitiva, de mercado, do laissez-faire. E aí emerge rompendo com a estrutura pré-moderna de uma sociedade clerical e marcada por privilégio da aristocracia, uma sociedade de tipo burguesa. Então, aí o segundo elemento importante para nós trabalhar nos institutos jurídicos, principalmente o direito privado, o direito privado moderno. Uma sociedade de tipo burguesa. Terceiro fator, a filosofia, a doutrina que vai estar por trás dos institutos jurídicos que vão ser criados. O que vai fundamentar? a bandeira da liberdade. Liberdade como a grande ideologia, a grande filosofia da modernidade. Eu não vou entrar em cada um desses aspectos, essas características, desses pressupostos em função do tempo. Então, o liberalismo é a grande doutrina ou ideologia ou filosofia política da modernidade. Um dos seus pais foi o filósofo inglês do século XVII, John Locke. O filósofo do direito natural, do direito de propriedade, e da liberdade. Já na era do contratualismo, a grande teoria da sociedade moderna, burguesa, liberal, em termos de construção de Estado e de processo normativo, é por base à teoria contratualista, do contrato social. E o quarto elemento importante é a construção do Estado nacional, do Estado soberano, que vai dar legitimidade ao sistema normativo. Então, são alguns fatores importantes para trabalharmos o direito, o direito na modernidade e como vão surgir aí os grandes princípios e lentamente a elaboração no primeiro momento na ruptura do ius comune, já no século, final do século XVII, início do século XVIII, da formação de um direito privado agora burguês, de uma sociedade liberal e capitalista. por isso que a propriedade privada vai ser o bem maior nessa estrutura, nessa cultura emergente. E o direito privado vai sedimentar duas grandes codificações que são inegáveis como paradigmas dessa modernidade no Ocidente, que é o Código Napoleônico de 1804 e o Código Alemão de janeiro de 1900. As duas grandes referências e de grande influência, inclusive, na América Latina ao longo do século XIX. A influência dessa cultura europeia, romano-germânica, e que chega nos nossos civilistas, como o argentino Dalmacio Vélez Sartesfeld, como Andrés Belo, no Chile, e o nosso, aquele que muitos consideram como o maior jurista do século XIX, Augusto Teixeira de Freitas. Os grandes civilistas do século XIX vão ter como referência a doutrina francesa e a doutrina alemã. Claro que, no Brasil, há uma ruptura com relação à tradição privatista no Chile e na Argentina, porque nós vamos caminhar na direção da tradição germânica, com Teixeira de Freitas, depois Clóvis Bevilaco, etc. Muito bem. Então, o direito privado vai exercer uma hegemonia na construção do direito moderno, no primeiro momento. É muito interessante, muito rica. Muitos autores vão se debruçar sobre isso, sobre a formação do direito privado. Lembro, por exemplo, o italiano Francesco Galgano, que tem análises muito ricas a partir de um novo direito de propriedade, de um novo direito de família, de um novo direito contratual, como vai surgir agora o direito privado da burguesia. Numa segunda etapa, eu diria assim, já no século XVIII, é a formação do direito público. Já não é mais um direito público do antigo regime, calcado no direito penal, na repressão do direito penal e no direito tributário, mas agora os ideais do iluminismo, de um direito público que abre-se à liberdade e de um controle do Estado. Nesse contexto da formação do direito público no século XVIII, a base, a fonte, serão, evidentemente, as cartas políticas inglesas, as declarações de direitos, como a da França e as primeiras constituições. São as fontes por excelência desse novo direito público e que possibilita também, no contexto dessa cultura burguesa liberal, da doutrina conhecida como constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É a expressão jurídica do liberalismo e de uma sociedade burguesa que busca agora consolidar e defender os seus direitos, controle do poder e garantia dos direitos fundamentais. Então, essa cultura vai se consolidando, assim como também no direito processual. a influência da canonística e que alcança na processualística alemã do final do século XIX o apogeu com a proposta de uma construção de uma ciência processual e que ganha espaço a partir da unificação alemã. Pois bem, então, é um período de grande construção. Quer dizer, a filosofia do século XVIII que vai construir a cultura jurídica moderna é uma filosofia que parte de conflitos individuais, particulares, de uma sociedade liberal competitiva, burguesa. Se edifica uma racionalidade. A necessidade de um sistema coeso, de previsibilidade, calcado na sistematicidade, na generalidade, na estabilidade. E, acima de tudo, ganha a relevância do princípio da segurança. a segurança como um princípio maior. E algumas, digamos, ilações que estão presentes dentro desse cenário, dessa construção, como a estatalidade. O direito moderno é direito estatal. A unicidade. Cada sociedade terá apenas um sistema jurídico, sistemático, coeso, integrado, e não mais múltiplos sistemas. Cai o pluralismo medieval e agora se glorifica uma centralização ideológica no âmbito da normatividade, que seria a configuração do monismo, da doutrina monista. A positividade e uma racionalidade. Edifica uma racionalidade desse sistema jurídico. Ao longo do século XIX, nós vamos vivenciar nessa cultura a era das codificações. das grandes codificações. O processo de codificação passa a ser o símbolo da modernidade dessas sociedades na Europa. Codificar, codificação. E, concomitantemente, ganha fôlego a partir das codificações a necessidade de desenvolver leituras interpretativas dos códigos e do direito positivo novo, emergente. e aí ganha força as grandes escolas hermenêuticas do século XIX. Nós não temos tempo, evidentemente, para desenvolver essas grandes escolas, mas poderíamos apresentar rapidamente duas propostas que são antagônicas. A primeira delas, a escola conhecida da exegese, no início do século XIX, na França, que vai cultivar o axioma da lei e do direito no Código. Só existe um direito na perspectiva do direito civil, do Código Napoleônico, que é o direito centrado ou inserido no Código. Fora do Código, como se não houvesse normatividade ou justiça. E aí vai nascendo o mito da lei no século, já tinha começado no século XVIII, e se construiu no século XIX. A identificação do direito moderno com a lei e o Estado como fonte única, a fonte por excelência da produção da normatividade. Pois bem, a escola da exegese vai ser de grande importância para o campo da hermenêutica, porque estabelece critérios, sistematicidade, limites, de que há agora um patamar, que a normatividade escrita, publicizada, generalizada. Isso dá segurança ao sistema. Certo? Bem, mas a contraposição dessa escola, como nós sabemos, foi uma certa reação ao formalismo crescente no século XIX, que foi iniciado pela exegese francesa, mas que se estende, guardadas as proporções e há especificidades pela escola analítica inglesa e pela pandectista germânica, inspirada no direito romano, que vai influenciar não só o direito civil na Alemanha, como também a própria processualística. Nas primeiras décadas do século XX, há uma reação antiformalista. Alguns denominam que há uma certa reação pluralista de filósofos, publicistas e sociólogos do direito e começam a reagir, mostrando que o desenvolvimento, essa construção da modernidade no âmbito do direito acabou chegando a um demasiado extremado formalismo, a um reducionismo. E aí surgem algumas tendências muito interessantes, muito ricas, como, por exemplo, na França, com o Maurice O'Rio, com a sua teoria da instituição. ou mesmo o teórico sociólogo russo radicado na França, George Gurvitch, com o seu direito social. Mas não foi só na França essa reação. Nós vamos encontrar na Itália, talvez a construção mais importante na primeira metade do século XIX, do publicista e filósofo italiano do direito Santeromano, que vem da melhor tradição da escola pública, do direito público italiano. desde Vitória e Manela e Orlando, chegando a Santiromano. O grande nome e com a sua obra, que é considerada mais importante, L'Ordenamento Giurídico. Ele vai desenvolver uma teoria pluralista do direito e vai ter e vai desenvolver alguns trabalhos onde ele vai fazer inclusive críticas a Kelsen, do formalismo kelseniano. Então, foi uma reação muito interessante, importante, nas primeiras décadas do século XX, mas, de forma alguma, vai diminuir a consolidação já do formalismo e da construção de um direito dentro desse espírito do século XVIII, certo? De conflitos individuais particulares e aonde o bem protegido maior seria a propriedade privada. Pois bem, o terceiro momento da nossa exposição, nós temos que saltar em função do tempo, porque esse projeto chega ao final do século XX. E aí, nós vamos nos deparar com toda uma discussão muito rica, acadêmica, que chega no direito, que é a da crise da modernidade. Crise da modernidade, mudanças de paradigmas e o direito vai sofrer esses impactos. Vai ter a lógica jurídica que vem do século XVIII, centrada nos conflitos individuais e particulares, agora se depara com novos tipos de conflitos. Conflitos meta-individuais, coletivos, uma nova realidade. O mundo da globalização, de novos avanços da ciência, aí a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a bioética, a engenharia genética e isso realmente causa um impacto tremendo à velha teoria do direito do século XVIII, certo? e aonde a perspectiva agora não é mais a propriedade privada, mas a vida humana. A vida humana na sua dimensão plena, a vida humana com dignidade. E a teoria do direito do final do século XX vai caminhar nessa perspectiva ou para essa perspectiva, com todos os impasses e toda a crise que vai vivenciar, tanto no âmbito da teoria quanto da prática jurídica. a crise do acesso à justiça, da administração da justiça, toda a discussão do final do século XX em torno de uma reforma do judiciário, etc., mudanças nos paradigmas. Essa crise, ela é, digamos, mais ampla, quer dizer, é uma crise que não é propriamente só do direito, é uma crise da sociedade, crise de valores, de princípios. é motivada, tem muitos fatores que poderíamos considerar pela crise, mas o que resulta essa crise? Poderíamos dizer vários fatores, novos processos de modernização, ou melhor, novos processos de secularização, esse é um dos fatores que gera uma crise axiológica de princípios, o esgotamento de concepções de filosofias contemporâneas messiânicas que prometiam o paraíso na terra. Vamos usar um exemplo de uma dessas grandes crises de ideologias ou filosofias messiânicas, o socialismo real. Não do socialismo em geral, mas de um modelo de socialismo e de Estado burocrático que ruiu em novembro de 1989 com a demolição parte do museu do Muro de Berlim, o símbolo, o Muro de Berlim. Então, mais uma faceta de uma crise do final do século XX. Os impactos da globalização que afetam não só a sociedade, o Estado, mas também a ordem jurídica, a teoria do direito. A questão da crise do Estado como modelo, como Estado nacional produtor do direito. Todo um questionamento sobre isso. Outro fator que também foi se acelerando no final do século XX, que foi na pauta das discussões a questão ambiental, o problema do meio ambiente, a preservação ambiental e de como o homem responsável por a violação do meio ambiente e os riscos das catástrofes e os problemas gerados até em função dos recursos, dos bens comuns, como patrimônio da humanidade, os recursos hídricos, etc. de uma certa forma, colocado por especialistas, ambientalistas, ecologistas, enfim, de que o problema, o futuro, nos reserva conflitos mundiais, impasses, guerras, não mais pela disputa do petróleo, mas pela água. Pela água como um direito humano potencial da humanidade. Talvez seja essa a grande bandeira de luta do século XXI. Não mais o petróleo, não mais a disputa de mercados econômicos, mas os recursos hídricos e a questão da água potável como bem e patrimônio da humanidade. Então, esses fatores, eles têm gerado uma crise que penetra na sociedade, nas instituições políticas, a discussão dos paradigmas na política, com relação ao paradigma da representação e o seu esgotamento. O esgotamento do paradigma clássico da representação política, que é produto da modernidade. E a necessidade de um avanço para outras formas, como a própria democracia participativa. O paradigma da participação no lugar do paradigma da representação. Não que venha substituir, mas que amplie, que avance e com a melhoria do modelo de democracia representativa burguesa. E o Estado caótico que vemos nas sociedades latino-americanas com corrupção e fragilidade, falta de legitimidade da classe política, reflete isso. Certo? O que tem levado, inclusive, na área do direito, os nossos operadores do direito, com muita habilidade, com muito senso de justiça, às vezes até extrapolando um pouco num certo ativismo, numa certa militância judicial, face do esvaziamento e da incompetência do legislativo. Então, esses diferentes fatores geram uma crise na sociedade, nas instituições e chegam num mundo jurídico. mas essa crise do direito, além desses fatores, internamente, o que nós poderíamos colocar? Há um impasse entre um modelo, um paradigma do século XVIII, XIX, frente a uma nova realidade emergente, a novos direitos, novas necessidades, um direito processual que não consegue, digamos, de uma forma democrática, a tutela judicial, jurisdicional, de novos direitos insurgentes, novos direitos que surgem em frente às necessidades e às demandas da coletividade. A necessidade, inclusive, de um direito processual mais dinâmico, mais democrático, repensar a teoria da ação. Então, vem a questão de toda uma discussão muito rica hoje nessa crise do direito, não só do direito processual, como das diferentes instâncias do mundo jurídico, jurídico. Enfim, alguns autores contemporâneos têm discutido o problema da crise no direito em função de um impasse entre normas e princípios, ou regras e princípios. Principalmente, depois da Segunda Grande Guerra, teve um grande desenvolvimento na teoria jurídica contemporânea, o que alguns vão denominar de concepções pós-positivistas, de um positivismo agora light ou comprometido com a sociedade. E alguns teóricos que hoje são moda na academia, de grande prestígio, que se, muitas vezes, você vai trabalhar temas dos direitos fundamentais e não menciona esses autores ou não traz esses autores, é um argumento de autoridade. A sua concepção, a sua interpretação, ela passa a ser débil, não tem consistência. Se você não menciona, em certos temas do direito, autores como Dworkin, Alex e outros, certo? Então, é o problema do argumento de autoridade. Esses autores têm, de uma forma brilhante, colocado de que a crise contemporânea, ela reflete justamente os impasses entre normas e princípios e que os princípios poderiam se constituir numa nova forma, novo padrão normativo, uma nova forma de suprir essas deficiências de uma normatividade frágil ou desconectada com a realidade social. Eu diria que são importantes essas teses, elas devem ser estudadas, elas fazem parte do nosso meio acadêmico, mas elas são insuficientes, nós temos que ir mais além, bem mais além do que uma mera discussão teórica, às vezes densa e às vezes, muitas vezes, discussões esotéricas de muita densidade, de muita complexidade, mas que ficam num jogo de palavras e que não trazem uma resposta imediata para a prática social. e esse é um outro problema também que talvez eu estou dizendo um pouquinho radical, é esse mimetismo cultural da academia, na nossa formação jurídica, se reproduz muito e, se não trabalha com fontes de autoridade, não tem valor. então, vejo, por exemplo, no contexto de América Latina, de conflitos sociais, problemas nas grandes cidades, a corrupção, a violência contra as mulheres, a questão das crianças abandonadas, todos os problemas sociais latentes, trabalhar a justiça e muitos filósofos e teóricos do direito ficam na academia reproduzindo clássicos, entendendo que a discussão é por aí. Vamos trabalhar a questão do gênero, a questão da cultura, a questão das minorias com a teoria de John Rawls. Se você não trabalha Rawls no campo da justiça, então, você não está trabalhando com a teoria que é a mais completa, que domina na tradição ocidental, na filosofia política e na filosofia jurídica. Eu sei que isso pode causar algum problema para alguns aqui. O que eu estou defendendo é que temos que buscar teorias na área do direito e a importância da hermenêutica tentando problematizar a nossa realidade latino-americana e brasileira. Como construir teorias que refletem a nossa prática social, o nosso compromisso com a justiça material e se desvincular um pouco de tanto mimetismo, de tanto colonialismo, isso é um desafio. Bem, nós estamos vendo aqui o tempo estar assustadoramente correndo, temos pouco tempo. Enfim, tudo isso, essa discussão de crise, ela nos leva a pensar os modelos teóricos, os paradigmas, e nós chegamos na teoria crítica. mas que teoria crítica? Essa palavra é escorregadia, polissêmica, tem muitos significados de teoria crítica. Na filosofia, se poderia dizer, naquele contexto de Kant, a teoria dele foi crítica. No contexto em que, do século XX, em que viveram certos autores, Heidegger, etc., foram propostas críticas, ou Gadamer, ou Bergson, ou Wittgenstein. E a gente fica pensando, cada teoria nova tem esse caráter de ter esse papel de ruptura, de quebra. Mas, no âmbito da filosofia, guardadas as proporções e a leitura que se possa fazer, me parece que uma das mais importantes teorias críticas do século XX, ou pelo menos uma das mais popularizadas, foi aquela que foi, continua sendo atribuída à escola alemã de Frankfurt, criada no século XX, nos anos XX, 1923, com um grupo de pensadores alemães como Adorno, Horkheimer, Benjamin, e que teve uma passagem por outros, outros que militaram pela escola, como Marcuse, de grande repercussão nos anos 60, nos movimentos de contracultura, ou mesmo Erich Fromm, Wilhelm Reich e outros. E o mais recente, digamos assim, o pop da filosofia, um dos pops, que é Jürgen Habermas. A teoria crítica da escola alemã de Frankfurt se propõe a desenvolver uma concepção crítica da sociedade, da cultura e do próprio legado iluminista da modernidade, fazendo a junção de duas matrizes teóricas relevantes, a tradição marxista, da teoria social marxista e a tradição da psicanálise, de uma vertente crítica da psicanálise. Não, digamos, a obra ortodoxa de Freud, não sei, representada talvez pela interpretação dos sonhos, mas por textos menores, mas que tiveram uma grande repercussão nos anos 60, nos movimentos de contracultura, como foi aquele ensaio belíssimo, o malestar da civilização. A junção dessas propostas vai permitir o desenvolvimento de uma teoria crítica que busca repensar a sociedade contemporânea, suas formas de alienação, discutir a racionalidade moderna, que essa racionalidade atrofiou, ela descambou, digamos assim, desculpa a expressão, para uma dimensão lógico-instrumental e não emancipadora. Temos que recuperar essa racionalidade no sentido da emancipação. Retrabalhar a questão da cultura seriam alguns fatores importantes e que, em síntese, poderíamos observar a teoria crítica da escola de Frankfurt pode ser resumida em três palavras, se me permitem aqui. Tomada de consciência, resistência e autonomia, ou emancipação no sentido marxiano. tomada de consciência, resistência e emancipação. Penso que, para trabalharmos um pensamento crítico ou uma teoria crítica e fazer a ponte com o mundo jurídico, essa escola, digamos assim, tem a sua importância, tem a sua importância, mas nós não podemos cair no reducionismo. Se eu estou criticando esses mimetismos, eu tenho que fazer a autocrítica também. Ela serve até certo ponto, mas nós temos que avançar no sentido de problematizar concepções importadas para a nossa realidade brasileira e latino-americana. Temos que ir mais além da teoria crítica da escola de Frankfurt. Pois bem, e o direito, como é que fica nisso? Alguns autores, nos anos 70, 80, tentaram fazer essa ponte da filosofia, da sociologia, da área de ciências humanas, com essas leituras críticas, de repensar o direito, a dogmática jurídica, o papel dos juízes, de como introduzir uma hermenêutica crítica a partir dessas influências. E foi muito forte nos anos 60, uma década rica de movimentos de contracultura, influência da leitura de Marcuse, certo? A crítica à civilização, a retomada por alguns da obra crítica também de Nietzsche. A crítica ele faz à modernidade, certo? E aí surge na França dos anos 70 o chamado movimento pós-estruturalismo, em autores que vão repensar esse projeto a partir de uma crítica radical, o que leva Lyotard, em 1979, a escrever uma obra bombástica de grande significado, que foi a condição pós-moderna e que mereceu imediatamente, um ano e pouco depois, Habermas se pronunciou sobre a crítica à civilização e à modernidade de uma forma desconstrutiva feita por Lyotard e que vai ser seguida pelos franceses como Maffesoli, Deleuze e outros. A crítica francesa desconstrutiva que para muitos cairia num campo do nilismo. Habermas, na tradição da escola de Frankfurt, entende que é necessário questionar essa modernidade, o seu projeto e repensar, redefinir os rumos no sentido da emancipação. Então, é uma visão, pelo menos na leitura que eu faço, uma visão otimista de não destruir o que existe de conquista da humanidade. Certo? Pois bem, mas no âmbito do direito, nós temos ainda mais uns cinco minutos ou... No campo do direito, essa ponte que podemos fazer, eu diria assim que um pensamento crítico no direito ganhou força nos anos 70, após os movimentos de contracultura na Europa. Em várias áreas floresceu tendências inovadoras, nilistas, alternativas, no cenário do capitalismo da época, onde se vivia uma crise de justiça muito séria em vários países da Europa. A Itália, marcada pela corrupção, é onde emerge uma magistratura atuante, no sentido de combater a corrupção e setores mesmo compromissados da justiça italiana com o poder político, com aquela classe política do pós-segunda grande guerra, com a democracia cristã. Então, emergem novos ventos por necessidade nesses países. Nos anos 70, na França, em algumas escolas de direito, grupos de professores começam a estimular os alunos através de textos de sociologia, de filosofia, de antropologia, a repensar o código napoleônico, certo? A questionar a ideologia que estava por trás de toda aquela tradição do direito privado francês, de questionar o papel dos juízes nos tribunais franceses, certo? Dos militantes, dos operadores do direito, a crise da justiça na França. Então, surge essa escola chamada escola crítica francesa do direito em algumas faculdades, não em Paris, não em Sorbonne, que ainda, no direito, continuava ainda muito ossificada, muito resistente às mudanças, não obstante toda a tradição em Sorbonne e nas outras áreas de ser bastante crítica, porque ele estava os grandes filósofos como Sartre, Simone de Beauvoir e outros tantos que militavam por ali, certo? Então, foi em várias faculdades que vai surgir esse ímpeto de repensar o direito positivo e a necessidade da própria, dos litigantes, ou seja, dos magistrados, de uma dimensão social. Isso nos anos 70. Ao mesmo tempo, a Itália também responde com a sua magistratura. Foi curioso o processo italiano. Alguns juízes se separaram da Associação Nacional da Magistratura e começaram a proferir sentenças e fazer interpretação nos tribunais italianos buscando uma dimensão social numa Itália marcada profundamente pela questão meridional. O norte rico industrializado da Lombardia e o sul marcado pela pobreza, pela exclusão, pelo domínio da máfia. E alguns, então, defenderam essa ideia. O magistrado tem que ter um papel de explorar os vazios, as omissões, as ambiguidades do texto positivo no sentido de buscar uma alternativa mais social, de uma leitura, de uma interpretação mais social e ganhou fôlego, ganhou espaço até o ponto da repercussão que tiveram que se reunir no sul da Itália, na cidade de Catânia, na Sicília, onde um civilista e magistrado, Pietro Barcellona, reuniu por dois, três dias uma discussão entre magistrados abertos, enfim, o questionamento e os rumos da justiça na Itália. a fragilidade do acesso à justiça e a grande corrupção que havia nos tribunais, enfim, e a falta, uma omissão. Entendia ele que era necessário explorar o direito positivo. E surgiu desse conclave, desse evento de dois, três dias, os seus anais foram denominados, e isso deu a cunha ao próprio movimento de juízes italianos, o uso alternativo do direito. E, logo, os ventos percorreram outros países da Europa, como a Espanha em Madrid, quando o magistrado André Perfecto de Banhas ficou muito sensibilizado com esse grupo de juízes italianos. E, de imediato, construiu, quer dizer, lançou a ideia de um grupo de estudos denominado de Juízes para a Democracia, Juízes para a Democracia, com uma revista, e que teve grande aceitação em certos setores acadêmicos da Espanha, como em Andaluzia, em Granada, com López Caleira. E, de imediato, isso foi nos anos 70. Isso não quer dizer que em outras partes da Europa, como na Alemanha, as influências de Habermas na hermenêutica jurídica e de Apel. Apel e Habermas ajudaram a certa renovação na Alemanha no campo jurídico. Em Portugal, Boaventura de Sousa Santos, na Bélgica, a Escola de Louvain, com o François Ost, principalmente, que defendiam a interdisciplinaridade no âmbito do direito, de se introduzir isso na discussão da teoria do direito. Houve uma certa, ao longo dos anos 70, e, nos anos 80, chegaram, esses ventos chegaram à América Latina, México, Argentina, agora nós não temos tempo aqui de mencionar as inovações em vários países da América Latina, desde o México, passando pela Colômbia, Bogotá, Argentina, a Universidade de Buenos Aires, e no Brasil. No final dos anos 80, eu diria assim, na segunda metade, para o final dos anos 80, vão se desenvolver tendências críticas nas faculdades de direito no Brasil, em cima de alguns nomes, de algumas expressões importantes, que faziam um trabalho quase que isolado, mas com grande perseverança. eu ilustraria, me lembraria assim, alguns nomes, como, por exemplo, na USP, o professor que amanhã nós vamos ter o privilégio de tê-lo aqui, o professor Tércio Sampaio, depois que voltou da Alemanha, ele desencadeou uma discussão muito rica na época entre a dogmática e a zetética, no âmbito da interpretação no direito. E, a partir de Tércio, na USP, ganhou força as análises sociológicas de José Eduardo Faria, que foi, até um certo tempo, uma das maiores expressões do campo da sociologia jurídica para examinar, trabalhar a questão dos juízes e das faculdades de direito, nas suas análises. José Eduardo Faria. Outros nomes que devem ser mencionados porque desencadearam tendências, assim, inovadoras, flexíveis de arejamento e que vai influenciar no campo da hermenêutica jurídica. Luiz Fernando Coelho, antigo professor da Federal do Paraná, com a sua lógica jurídica e a teoria crítica no campo da interpretação. O professor Luiz Alberto Vará, professor argentino radicado no Brasil, viveu, principalmente, grande parte da sua trajetória em Santa Catarina, em Florianópolis, com as suas teses sobre direito e linguagem, uma visão crítica do direito a partir do discurso. E, para fechar esse ciclo de alguns nomes importantes que vão contribuir para um pensamento crítico do direito, o professor Roberto Lira Filho, que faleceu nos anos 80 e atuou no âmbito da sociologia, da filosofia do direito e criou um grupo de estudos em Brasília, num curso de extensão voltado para o direito de moradia. E esse grupo de extensão acaba recebendo o nome de o direito encontrado, o direito achado na rua. Foram algumas tendências extremamente ricas que vão abrir um cenário e que vai dar frutos, sem dúvida. São, digamos, construções críticas do direito, com ênfase em metodologias, em foques diferentes. Certo? O grupo da USP, eu diria assim, que vão trabalhar numa perspectiva mais estrutural analítica. Certo? Principalmente José Eduardo Faria. O professor Luiz Alberto Vará, numa crítica jurídica semiológica, onde a linguagem, o discurso, e aí a célebre interpretação dele é utilizada no campo da interpretação do direito. O senso comum teórico, o senso comum teórico dos juristas. Uma teoria crítica onde desmitifica o discurso jurídico como discurso de legitimação do poder. E ele também abriu perspectiva, não aprofundou isso, deixou para que outros. Uma tendência também muito interessante e curiosa, que foi uma crítica jurídica a partir da psicanálise, do movimento psicanalítico. E, por fim, a crítica jurídica histórico-social, dialética, com o Roberto Lira Filho. Nós temos que concluir, mas os impactos do movimento de crítica jurídica no direito foram enriquecedores, enriquecedores. Ao largo dos anos 90, a formação, por exemplo, no âmbito teórico-acadêmico, com a reforma curricular, o papel da OAB nas faculdades de direito, de se introduzir disciplinas mais críticas ou mais vinculadas à realidade social do país, um certo repensar das disciplinas tradicionais. Há uma influência dessas tendências críticas, insurgentes, alternativas ou mais sociológicas. o papel do pensamento crítico no direito teve de possibilitar uma reflexão profunda sobre o direito positivo e tentar demonstrar, apesar da sua importância, certas mitificações dentro do direito positivo. segundo, repensar as instituições jurídicas, principalmente o poder judiciário e a atividade dos seus agentes. Isso foi também começar a surgir trabalhos de tese, dissertações de mestrado, onde se discutia o problema do judiciário, o papel do judiciário. E, terceiro, a teoria crítica vai contribuir também para, no âmbito pedagógico, para uma mudança de mentalidade uma outra perspectiva no campo do ensino do direito, uma mudança curricular. Então, isso no âmbito teórico. E, na prática, nós vamos notar uma geração de profissionais do direito, com uma visão mais comprometida com a sociedade, mais aberta, menos dogmática, de magistrados, juízes pelo Brasil, guardadas as proporções, independente, assim, de que possa causar um problema. Eu diria, sim, dois movimentos de juízes importantes dos anos 90. A magistratura gaúcha, principalmente representada por juízes da Júris, que ficaram conhecidos no Brasil como juízes alternativos, na figura de alguns que hoje estão aposentados. Desembargadores, como Hamilton Bueno de Carvalho, Fachini Neto, Márcio Pudina, Sérgio Pereira e outros, Rui Portanova, uma geração que realmente teve grande percussão no Brasil e grande influência com as suas obras, o seu discurso, etc., no sentido de uma flexibilidade, de uma visão mais social na leitura do direito. Foi importante o movimento gaúcho, independente dos prós e contras ou daqueles que são contrários, mas foi um movimento que marcou presença na magistratura brasileira, a magistratura gaúcha, a força da magistratura gaúcha. E os juízes de São Paulo também aglutinados já numa perspectiva mais moderada, bem mais moderada que a dos gaúchos, dos juízes para a democracia, inspirados no movimento espanhol, onde eu destacaria de ser o Sintra e talvez me parece que nessa geração toda, hoje, me parece assim, salvo equívocos, o Nalini, a preocupação com a questão da ética, da deontologia no âmbito da magistratura. Então, vai ter muitos frutos. Eu estou mencionando na área da magistratura, mas há um Ministério Público também atuante, Fluminense, o Ministério Público do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, há os advogados populares, há todo um campo que se abre nos anos 90 fruto dessas tendências como as chamadas assessorias jurídicas universitárias, que vão fazer um belíssimo trabalho com a comunidade. E é evidente que o Rio Grande do Sul vai ter um papel também devera significativo naquele momento histórico de uma certa crise da administração da justiça com até na época chamados juizados de pequenas causas, que depois influenciou e constituiu a nível nacional os juizados especiais. Então, o que eu quero com isso finalizar é de que esse pensamento crítico teve o seu papel e a sua importância, não só nos magistrados, procuradores, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados populares, mas também numa geração de professores brilhantes que levaram para as suas áreas um pouco dessa inquietude social. Como, por exemplo, no direito civil, eu não preciso nem falar porque está aqui presente, mas essa figura maravilhosa que é o Fachin, que é um expoente na área do direito privado no Brasil, Gustavo Tepedina, na área penal, tantos como Vera Regina, Juarez Cirino, Nilo Batista, etc., na área do trabalho, o papel da Matra, certo? Em várias áreas de jovem, uma jovem geração de profissionais, agentes, atores do direito preocupados com os rumos do país, com a nossa justiça, com uma transformação e com um compromisso maior, certo? E com isso eu estou finalizando no sentido de que o que fica como recado dessa breve conferência-aula é chamar atenção para a importância da hermenêutica jurídica, certo? Eu diria assim, de uma hermenêutica jurídica que trabalhe nessa perspectiva da crítica social, da interdisciplinariedade, o jurista tem que se abrir às outras áreas, porque só dentro do direito fica difícil, nós precisamos de um diálogo com a sociedade, certo? Então, a visão crítica social, a preocupação interdisciplinar e, principalmente, trabalhar a hermenêutica jurídica no âmbito de um compromisso com a nossa realidade, com a nossa sociedade, e buscar uma teoria do direito, eu diria assim, mais comprometida com a vida humana com dignidade, não com a propriedade privada, mas com a vida humana, como bem maior, não é? E o desafio é como vamos desenvolver teorias a partir da hermenêutica que possa compatibilizar a tradição da segurança com a flexibilidade, com o humanismo, com a ética, não é? Acho que esse é um desafio, não perder a segurança, que é tão importante para o direito, para nós o direito, mas avançar no sentido de uma dimensão ética, humana, plural. Eu acho que isso é fundamental, não é? Muito obrigado. Queria agradecer, no nome do tribunal, em particular, da escola, a participação do professor Volkner neste seminário e dizer que a palestra de sua excelência, ela não está descontextualizada, não. Na verdade, a escola da magistratura, presentemente, tem uma nova perspectiva e o próprio ingresso na carreira da magistratura hoje tem disciplinas que não ficam mais limitadas àquelas disciplinas tradicionais da dogmática, tanto que, no último concurso para juiz federal, nós tivemos duas questões que envolviam exatamente matérias que tipicamente não caíam no concurso. Uma delas foi exatamente teoria do direito, a questão das correntes de interpretação, que a excelência falou no início, e a outra foi sobre soluções alternativas de conflitos envolvendo a conciliação, mediação, matérias até então que nunca haviam sido objeto de indagação em concurso dessa natureza. Enfim, agora, hoje, pela manhã, na consultor jurídico, que também no concurso de ingresso da magistratura do Estado de Santa Catarina, caíram questões de teoria geral do direito completamente desvinculadas da dogmática tradicional. A finalidade e o desejo da escola da magistratura da quarta região é procurar criar juízes realmente com uma perspectiva diferente, não meros aplicadores da lei. A excelência falou na escola de exegésio e o ministro Brossar falou que 200 anos é muito pouco em termos de direito. Nós ainda temos professores no meio acadêmico que são como aqueles professores da escola de exegésio, que não ensinam o direito civil, ensinam o código do Napoleão, o time expoente da escola de exegésio que dizia eu não ensino o direito civil, eu ensino o código do Napoleão. Eu, particularmente, não vou declarar o nome, tive professores que não ensinavam o direito civil, ensinavam o código Bevilaca, eram leitores de código. E não é isso que nós queremos na magistratura. Simples autômatos e aplicadores da lei em sentido estrito, mas agentes realmente compromissados com um bem maior, um direito axiológico e, na verdade, cursos como esse se inserem exatamente nesse contexto. Tanto que, nós agora, como etapa inicial dos novos juízes que estão para ser nomeados, nós estamos na última fase do concurso de juiz federal, prova oral, teremos um curso preparatório de 480 horas antes do exercício da judicatura exatamente para procurar trazer a esses novos magistrados uma visão não só dogmática, mas uma visão mais ampla e humanista acerca do exercício da magistratura. O excelente fica desde já, talvez, convocado, vamos falar com os coordenadores para, quem sabe, participar de algumas atividades de modo a inserir os nossos novos colegas nessa nova fase de um novo direito. muito obrigado pela sua participação e em nome da escola eu gostaria de passar a vossa excelência a um pequeno presente e agradecer penhoradamente a sua participação nesse curso. Muito obrigado. Declaro encerrado esse painel. Aplausos. 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 Aplausos.